No estádio José Lancha Filho, a Francana recebeu a equipe do Taquaritinga com quem ela divide a liderança do grupo B da Bezinha e nós tivemos já no comecinho da partida essa grande oportunidade para os jogadores do time da Francana que acabou desperdiçando e foi um jogo em que teve algumas emoções interessantes e que poderia ter saído com uma vitória para a Francana a Francana teve três chances de gols literais, a primeira a gente já viu e a equipe do Taquaritinga teve uma grande chance que foi uma bola na trave no segundo tempo tirando isso, os gols não saíram e a gente ficou com 0x0 numa expectativa de que a Francana pudesse ter a liderança isolada do grupo acabou que não aconteceu, mas foi um jogo interessante de gol para igual, lembrando a Francana não teve um meio de campo assim talvez tão ofensivo, dominando a maior parte da posse de bola mas as melhores chances de gols foram da veterana, pena que não se converteram em gols nessa moeda exatamente, a Francana sentiu a dificuldade, em alguns momentos dava a impressão que o Taquaritinga jogava em casa a linha de defesa muito avançada, o Rael, o zagueiro central toda hora acionado com muita tranquilidade avançando inclusive à frente, ultrapassando a linha entre a defesa e o ataque e a torcida chegou a se irritar em alguns momentos mas a Francana teve as oportunidades de decidir, inclusive no último minuto e não conseguiu, a bola caprichosamente, ela bateu na trave, passou por toda a extensão do gol tive a impressão que o Leandro, lateral direito da Francana, inclusive já estava virando ali para sair comemorando a vitória exatamente, Samuel Cinto, a gente vai ver essa imagem aí, nos melhores momentos da partida de ontem e foi uma pena essa bola não ter entrado, caprichosamente a bola bate na trave e sai ela passa, né, diante do gol, da meta do goleiro do Taquaritinga a expectativa é que a bola pudesse entrar ali, mas acabou não entrando, não bateu na outra trave para entrar e sim acabou saindo essa foi a melhor chance aí do Taquaritinga, Gabriel Moisés, né, o atacante exatamente, no comecinho aí do segundo tempo, uma chance importante que o Taquaritinga teve a Francana teve outros momentos aí, que a gente não coloca assim como chances tão verídicas de gol, né teve uma bola também que o atacante da Francana, por pouco, não conseguiu tocar para dentro do gol a defesa acabou tirando, a gente vai ver essa imagem também aqui, nos melhores momentos foi uma partida e tanto para o coração do torcedor da veterana que agora, no próximo domingo, joga às 10 horas da manhã, fora de casa, contra a equipe do Batatais nós vencemos o Batatais aqui na estreia por 2x1 e agora o jogo é fora vai ser na casa dos adversários e a Francana vai ter a chance aí de tentar mais uma vitória para poder se manter no topo do grupo, né, e quem sabe até ultrapassar o Taquaritinga se o Taquaritinga acabar sofrendo um tropeço, um empate, uma derrota no próximo final de semana essas são imagens do segundo tempo, agora a gente vai para essas imagens fatídicas os últimos momentos, aí está, um lance que a veterana poderia ter aproveitado essa bola enfiada por pouco, Samuel Sintra, olha só fez um milagre ali o Sidney, zagueiro do Taquaritinga fez sim, viu Samuel Sintra, tirou praticamente era o goleiro, né, fez uma boa defesa, o Igor isso e no bate-rebate, o Sidney estava ali para complementar pedindo o gol da Francana exatamente, aí depois a equipe do Cate teve essa chance aí que a defesa da Francana jogou muitíssimo bem ontem o goleiro Marlon também foi muitíssimo bem nas suas saídas uma bola só que ele acabou saindo, a bola venceu ele por cobertura mas tudo em casa, a equipe teve boas defesas por parte do Marlon ontem e no finalzinho a gente vai ver depois dessa jogada aí o lance em que a veterana acaba tendo a chance com uma bola na trave e ela caprichosamente não entra e o time fica, portanto, com esse empate em 0x0 agora em esperar o trabalho durante essa semana o técnico Vantuiu vai com certeza, aí vamos às imagens o técnico Vantuiu vai trabalhar bastante para fazer com que a veterana possa alcançar uma vitória fora de casa olha essa bola, que capricho, cara, foi pouco olha essa bola eu tive a impressão que ela iria entrar eu também bateria no outro na trave, né? mas não, caprichosamente ela percorre toda a linha do goleiro Igor e acaba não entrando exatamente bom, boa sorte para a veterana nesses treinamentos dessa semana a galera vai ralar bastante para alcançar no final de semana que vem a oportunidade de ter uma vitória fora de casa viu, Samuel Sintra? boa sorte à equipe da veterana